O Senhor está contigo, meu irmão, nunca duvide disso. O Senhor está contigo, meu irmão, nunca duvide disso. Parece que vai me destruir. Eu subo em seu altar e canto com alegria, mas só tu conheces o meu dia a dia. O cheiro de morte que vive a rondar, a casa que prometeu sempre abençoar. Por isso, Senhor, estou me humilhando, de socorro imediato estou precisando. Por favor, vou para o silêncio e falar comigo, trazendo um pouco de paz para este coração aflito. Filho, o que você quer pode não ser o que precisas. Só eu sei o que pode fazer bem a sua vida. Então lance sobre mim toda a sua ansiedade. Só então irá saber o que é sentir paz de verdade. Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Se o vento forte atingiu a sua casa, saiba que eu permiti Trabalho desse jeito, eu abato e humilho, mas depois faço subir Ninguém entende Ninguém entende o meu modo de achir, só eu quem posso explicar Mas jamais provei Um filho além do que consiga suportar Filho, aguente mais um pouco Sou teu Deus e continuo trabalhando O processo é doloroso Saiba, filho, é porque estou te moldando Mas no meu tempo esteja certo que vou te surpreender Ainda não é o seu fim Tem coisa nova esperando por você Estou contigo Estou contigo Na manhã que Deus me deu essa canção Estava completando cinco anos que a minha esposa havia sido acometida De uma terrível depressão E quanto mais eu orava, buscava, fazia campanhas A situação parecia piorar ainda mais Mas foi naquela manhã quando eu orava e falava Adeus, não estou mais suportando Eu pude ouvir o Espírito Santo me dizer Vem aqui, pois eu preciso ajustar algumas coisas com você Depois disso, peguei o telefone, liguei para ela e disse Meu amor, você não vai entrar no ano de 2019 com essa duerta da meta E foi o que Deus fez Fechou a sua sepultura Nos dando motivos para sorrir de novo E com você, meu irmão, não será diferente Ele não perdeu o controle da sua vida Ele está contigo Ouça o que Ele te diz Se um vento forte atingiu a sua casa Saiba que eu perdi Trabalho desse jeito Eu abato e o rio Mas depois faço subir Ninguém entende O meu modo de agir Só eu que posso explicar Mas jamais provei Um fio além do que consiga subutar Fio, aguente mais um pouco Sou teu Deus e continuo trabalhando O processo é doloroso Saiba, filho, é porque estou te moldando Mas no meu tempo Esteja certo que vou te surpreender Ainda não é o seu fim Tem coisa nova esperando por você Estou contigo Posso lhe dizer para você, meu amado Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu não te desampar, eu não te deixo nunca Eu sou a tua sombra, a tua direita Eu sou o teu amparo Estou contigo Eu recebi Jesus em minha casa Ele comeu na minha mesa o que eu como Não me criticou, não apontou meus erros Mas em casa ele ficou Bebeu da minha água, olhou pra mim E assim ele falou Hoje entrou a salvação aqui, Zaqueu Hoje te dou o meu perdão, Zaqueu Eu vi dentro dos seus olhos que você se arrependeu Por isso eu te amei, Zaqueu Hoje eu paro de enganar, oh meu Jesus Hoje eu quero vida nova, oh meu Jesus Vou devolver quatro vezes o que roubei No céu morar com Jesus Ele entrou na minha casa E o engano foi embora Sua palavra obedeci Hoje eu tenho outra história Jesus hoje é meu amigo Vem em casa quando chamo Não me engano quando eu digo que lhe amo Ele entrou na minha casa E fez toda a diferença Tanto de cabeça erguida O seu nome é minha licença Hoje sou novo Zaqueu Meu passado de derrotas Naquele dia então morreu Ele entrou na minha casa E o engano foi embora E o engano foi embora Sua palavra obedeci Hoje eu tenho outra história Jesus hoje é meu amigo Vem em casa quando chamo Não me envergonho quando eu digo que lhe amo Ele entrou na minha casa E fez toda a diferença Ando de cabeça erguida O seu nome é minha licença O seu nome é minha licença Hoje sou novo Zaqueu O seu nome é minha licença Naquele dia então morreu Ele entrou na minha casa e fez toda a diferença Ando de cabeça erguida, o seu nome é minha licença Hoje sou novo Zaqueu, meu passado de derrotas Naquele dia então morreu Naquele dia então morreu Naquele dia então morreu Não sei o que eu sou Nem mesmo onde vou Sem ele Minha vida é sem razão Andando sem direção Sem ele Não sei o que dizer Tão pouco o que fazer Sem ele Vivendo um temporal E a história sem final Sem ele Sem ele É viver um falso amor Ver o mundo mais sem cor É bebida sem sabor Sem ele É lutar e não vencer Trabalhar sem receber É plantar e não colher Com ele eu vivo um verdadeiro amor Com ele Com ele a minha vida tem sabor Com ele o meu caminho tem sentido O meu mundo tem mais brilho Com ele eu nunca mais serei um réu Com ele tudo tem sabor de mel Com ele Com ele o pouco se transforma em muito Com ele um dia vou morar no céu Com ele Com ele Com ele eu vivo um verdadeiro amor Com ele a minha vida tem sabor Com ele o meu caminho tem sentido O meu mundo tem mais brilho, tem mais cor Com ele eu nunca mais serei o réu Com ele tudo tem sabor de mel Com ele o pouco se transforma em muito Com ele um dia vou morar no céu Com ele o pouco se transforma em muito Com ele um dia vou morar no céu 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 Com o destino perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucuras e tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje sou o oceano Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Do pecado eu pisei Do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje sou o oceano Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje sou o oceano Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Para ver a glória de Deus Para ver a glória de Deus Para ver a glória de Deus É preciso se humilhar Para ver a glória de Deus Para ver a glória de Deus Temos que santificar Para ver a glória de Deus É preciso se arrepender Para ver a glória de Deus O pecado tem que morrer Assim aconteceu Nos dias de Isaías Ele viu ao Senhor Acertado em seu trono Num ano em que morreu O rei Osías Tem que deixar morrer Inveja e hipocrisia Deixa morrer Desamor e rebeldia Deixa morrer Toda a imoralidade Pois o Senhor Pede mais santidade Deixa morrer Calúnia e divisão Deixa morrer Soberba e murmuração Quando isso acontecer A casa vai encher A casa vai encher Deus vai derramar Sobre nós A poderosa unção No ano em que morreu No ano em que morreu O rei Osías Eu vi ao Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono E o seu manto Enchia o templo E os serafins Não estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos Com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Ele está no templo Bumbrais estão estremecendo Está no templo Anjos subindo e descendo Está no templo Com uma brasa lá da glória Ele vai te tocar E mudar a sua história Ele está no templo Infernos já estão curados Está no templo Tem crente sendo renovado Está no templo Ninguém impede o seu agir Ele está no templo E vai te dar vitória Hoje aqui Ele está no templo Bumbrais estão estremecendo Está no templo Anjos subindo e descendo Está no templo Com uma brasa lá da glória Ele vai te tocar E mudar a sua história Ele está no templo Infernos já estão curados Está no templo Tem crente sendo renovado Ele está no templo Ninguém impede o seu agir Ele está no templo E vai te dar vitória Hoje aqui E vai te dar vitória Hoje aqui E vai te dar vitória E vai te dar Vitória Hoje aqui Aô, sanfoneiro abençoado É os levitas, pai! É, filho! Olha só que coisa boa! Já se foi aquele tempo que o crente era fraquinho Chamado de gente pobre, cafona, os é bovinho Tem crente lá na fazenda, tem fazendeiro cristão Na empresa tem muito crente, empregado e patrão Tem crente telefonista, secretária de diretor Diretor de empresa quente, mas à noite ele é pastor Tem crente lá no Senado, deputado nem vou falar Não tinha presidente, oramos se ele está lá Tem crente igual formiga, tem crente pra todo lado E onde não acha crente, há sempre um deseado Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga Tem crente chamado Antônio, mas tem o doutor Vanor Na roça tem crente de enxada, mas tem crente que tem trator Até na televisão, no rádio e no jornal O crente é o tempero certo, a Bíblia diz que ele é o sal Tem crente que é médico, pedreiro e eletricista Tem crente caminhoneiro, motoboy e taxista Cantor crente é o que mais tem, acesso em mais de milhões O crente andava de ônibus, hoje vai de avião Tem crente igual formiga, tem crente pra todo lado E onde não acha crente, há sempre um deseado Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado, tem crente pra todo lado E onde não acha crente, há sempre um deseado Tem gente querendo entrar, pode vir que Deus abriga Tem crente pra todo lado, tem crente igual formiga Lá 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 Amém Por ser um judeu Era odiado com o povo seu Amã não suportava ver que mar do que A ninguém se dobrava a não ser o seu de Mesmo sendo engrandecido O ódio de Amã nunca parava de crescer Até que uma forca decidiu fazer E nela o velho mar do que eu desejava ver morrer Mas o Deus de Israel É dominador de toda terra e céu Para preservar seu povo e sua fé De rataça, moça pura e sincera Já tinha feito a rainha Esther Que mesmo sabendo que poderia morrer Convocou todo judeu a jejuar e a descer E ao rei açoeiro ela então foi procurar E a maldade de Amã começou a se revelar O rei prontamente o cetro de ouro apontou E a sua amada paciente escutou E um grande livramento o povo de Deus recebeu Enquanto a mão foi enforcado É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa E a vida ele vem trazer É só depender e confiar Do Deus que igual a ele nunca ouve Nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também realizar É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Quando pensamos que está tudo acabado Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida ele vem trazer É só depender e confiar Um Deus que igual a ele nunca ouve E um Deus que igual a ele nunca ouve Nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também realizar 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 O pastor O pastor O pastor Deus me levantou Deus me levantou Deus me levantou Eu que estava perdido Na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou Deus me alcançou com a sua graça Nos vícios Nos vícios eu vivia Só bebendo e chorando Mas pela minha vida Sempre tinha alguém orando Minha mulher sofria E a família também Mais oração Mais oração de crente Muita força E poder O pastor orou e Deus me levantou O pastor orou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou a sua graça Um certo dia eu fui para dentro de uma igreja Com a cabeça cheia de cachaça e de cerveja Ao chegar no ambiente ninguém me discriminou Aquele gesto nobre, confesso, me emocionou O pastor orou e Deus me levantou O pastor orou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Na hora do ateu, levantei a minha mão O borde acabou só no poder da oração Minha vida aqui pra muitos não valia quase nada Jesus pagou o preço e nela fez sua morada O pastor orou e Deus me levantou O pastor orou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça É meu irmão, brinca com oração de crente É os bebidas, pai e filho Olha só que coisa boa Agora em minha vida tudo está muito mudado Para o diaconato, eu até fui separado Sorriso da mulher, essa de orelha a orelha Só aguardando o arrebatamento da igreja O pastor orou e Deus me levantou O pastor orou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça O pastor orou e Deus me levantou O pastor orou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Oh, Deus me levantou 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 Por ser um judeu Era odiado com o povo seu Ramã não suportava ver que Mardukê A ninguém se dobrava a não ser o seu Deus Mesmo sendo engrandecido O ódio de Amã nunca parava de crescer Até que uma forca decidiu fazer E nela o velho Mardukê desejava ver morrer Mas o Deus de Israel É dominador de toda terra e céu Para preservar seu povo e sua fé De rataça, moça pura e sincera Já tinha feito a rainha Esther E mesmo sabendo que poderia morrer Convocou todo judeu a jejuar e a descer E ao rei Açoeiro ela então foi procurar E a maldade de Amã começou a se revelar O rei prontamente o cetro de ouro apontou E a sua amada paciente escutou E um grande livramento o povo de Deus recebeu Enquanto a mão foi enforcado No lugar de Mardukê É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer É só depender e confiar Do Deus que igual a Ele nunca ouve Nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que Nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também Realizar É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Quando pensamos que está tudo acabado Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer É só depender É só depender e confiar Num Deus que igual a Ele nunca ouve Nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que Nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também Realizar 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 Sua família está nas mãos do Deus Todo-Poderoso Creio nisso Minha família é abençoada Minha família por Deus é guardada Nenhum mal pode se aproximar Nem mesmo encantamento ou maldição Ninguém vai tocar, ninguém vai ferir Com Deus minha família guardada está Vou profetizar, Deus vai honrar Também sua casa abençoada será A minha família está nas mãos de Deus A minha família é um projeto dele Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar O que Deus abençoou A minha família está nas mãos de Deus A minha família é um projeto dele Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar O que Deus abençoou Ninguém vai tocar, ninguém vai ferir Em Deus minha família guardada está Vou profetizar, Deus vai honrar Vou profetizar, Deus vai honrar Também sua casa abençoada será A minha família está nas mãos de Deus A minha família está nas mãos de Deus Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar O que Deus abençoar A minha família está nas mãos de Deus 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 Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou